Chama agora o Moisés Stucker, tá me chamando aqui na tela, é ao vivo a informação pra você. Notícia boa, viu gente? A polícia prendeu suspeitos aí de assaltos às cooperativas de crédito aqui, inclusive na nossa região, duas delas são aqui, né? De Gaspar e Blumenau, a gente acompanhou de perto, inclusive, esses assaltos aqui com a equipe da NDTV. Prenderam então os assaltantes, né Moisés? Boa tarde. É verdade, Rodrigo, prenderam sim, viu? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, a divisão de investigação criminal da Polícia Civil, com auxílio da CORE, do GAECO e também da Polícia Rodoviária Federal. Então cumpriu aí três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão aqui na região. A investigação, na verdade, começou, como você falou, lá no mês de janeiro, depois que cinco homens fortemente armados invadiram uma cooperativa de crédito, da Via Crede aqui na Itopava Central, na cidade de Blumenau, e levaram, na época, aproximadamente 80 mil reais em espécie. A gente mostrou, inclusive, né, essa reportagem aqui no Balanço Geral. A investigação, Rodrigo, tomou proporções maiores depois que a polícia descobriu que esse mesmo grupo, viu, tinha assaltado também em janeiro uma agência da Via Crede na cidade de Gaspar, e além de roubo na cooperativa de crédito no município de Santa Cecília, no início do mês de fevereiro. No cumprimento do mandado, dois suspeitos foram presos, então, pela Polícia Civil. Um deles, de 35 anos, foragido do sistema prisional do estado vizinho, aqui no Rio Grande do Sul, e outro de 59 anos. Esse, bastante conhecido aí pela polícia, participou de vários roubos a bancos, estava preso desde 2013, viu, Rodrigo? Mas saiu no ano passado em razão da pandemia do coronavírus. Além disso, numa casa, também no bairro da Itopava Central, foram apreendidas duas espingardas calibre 12, um simulacro de fuzil, munição, coletes balísticos e roupas militares. O proprietário deste móvel foi preso em flagrante pela polícia por posse irregular de arma de fogo e munição de calibre. A polícia, viu, Rodrigo, ainda acredita que eles estavam planejando outro assalto aqui pela região. Então, o resumo dessa bela operação da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal, aí culminou na prisão desses três suspeitos, armas e munição apreendida. Parabéns aí para os agentes da Polícia Civil, Rodrigo.